Na parada é não se matar pra levar a torre, é ficar tranquilo, farmar muito, dar outplay nos caras, roubar jungle. Leva a torre, mas não mata eles, tá ligado? Ó o Gnar, só assustou ele, só assustou ele, só assustou ele. Vem, 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 demorei, demorei. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai morrer pro Gnar, quem sabe? Eu? É mesmo, né? Não vai pro Gnar não, mas não vai pro Gnar não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O cara tá dando risada, gente, cara. Deixa eles rir, deixa eles rir. Pode rir, rir, mas não desacredita não, velho. Cheguei, Marcol, e aí, qual a combi da vez? Mano, é ganhar sem matar. Devolhinhozinho, vamo ver. Foi, se tivesse o seu, hein, já era uma barricada. Tá, foi divisão, mas foi. Nice, boa. Bote tá trabalho lindo, minha galera, vambora. Mediu, tô quase com uma brick, já, também. Mano, o Caçadinho, ele ficou perto da Toei com a bomba, ele quase morreu, bota fé. Que eu fui. Ó o Macheri top, Macheri top. Valeu a pena, Gros, pela barricada valeu, foi duas. Macheri vai pegar outra nova. Hum, trouxe, hum, banana verde, delícia. Pô, bobear, a gente consegue levar a torre, mano. Já tenho um W, velho. Mano, acho que a gente vai levar essa porra aqui. Já vai levar a torre do bot? Cipá, velho. Mano, os caras acabam de dar B, velho. Caralho, se levar, adeus. Ó lá, falta só mais uma metade aqui, eu consigo quebrar, ó. EZBR. Caralho, viado, não vais levar muito rápido, mano. É, sacada agora. Mano, levamos, velho. Ó eles com medo, tá ligado? Ninguém descobriu mais ainda, velho. Pode sair agora. Mano, muito bom, muito bom. Que delícia, velho. O Aralto 1 minuto, hein? O Aralto 1 minuto, hein? Pô, tá trabalho lindo, viu, família? Gostei, velho. Leva mid, mid e Aralto. Vambora, é isso. Rotations, pô. Tá batendo, tá batendo, tá batendo, hein? Que isso, pô? Ezreal, toma Aralto. O smite. Ui, o Alguinar vai roubar. Quase, velho. Quase. Vamos salvar esse palco, esse palco de salvo, esse palco de salvo. Mas assusta, assusta. Ah, eu não consegui pegar o bagulho. O bagulho fica ali muito tempão, né? Dá um nome nele aí pra ele voltar base aí. Nossa, é Memo! Meu Deus! Ele não podia morrer, velho. Nossa. Mano, o Luzana tem um mesmo, aí nós cabecei até dois. Dá medo, 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 medo. Não! Será que ele descobriu? Não! Eu tô assustando ele real, pra ele realmente achar que eu vou matar, velho. Ó, vou ficar guardando assim na cara. O Uda, pra ele meter o pé. Pra atacar, pra atacar, hein? Puts. Não mata esse Gnar, hein? Cuidado. Puts. Fudeu, 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 não vai dar. Vamos morrer e bater na torre. Pô, eu vou levar aquela torre do mid. É, leva a mid, então. Putz, que merda, hein, mano. Já deu uma desandada já, cês tão ligado, né? É. Mas vamos nessa. Vai essa bomba aí. Só sai, só sai. Pega, pega, pega e mexe pela parede. Pode usar o Aralto mid. Oh, tem três mid, tem três mid, hein? Vamos levar a torre. Mas eu vou levar aqui. Alerta, três mid. Tô com o Iorik levando aqui. Bora agora. Nossa, velho. Que daninho, velho, do Aralto. Eles tão dando B agora, tá? Nossa, mas ela batendo. Tô dando, já dei ignite no cara, velho. Vai pegar, vai pegar. O Gnar atrás, ó. Sabe, sabe, sabe. Mano, dois min... Dois segundos. Enrola eles, que a gente tá levando a torre aqui. Eu e o Iorik. É, só enrola, só enrola. Aí vai levar o T2. Tá bom. Tá de boa. Se o T2 top cair, valeu. Vai cair, vai cair. Caiu. Só mete o pé. Só mete o pé. Tá bom, alfabeto. Trabalho lindo, mano. Uma T2. No próximo Aralto é GG, velho. Vou, vou, vou. Só uma da minha donzela. Vou ficar batendo no cara, velho. Mano, eu já vou apertar a bomba. Vou apertar tudo aqui, velho. Coitado. Oh, levamos aqui, hein, mano. Não matei. Botei medo. Pô, esse cara vai continuar vindo. Que isso? Mano, eu vou assustar ele ainda, velho. Mano, eu tô chegando pra tentar dar um sustinho. Mas os cara tá... Assustei. Legal. Olha aqui, ó. Ele morreu, ó. Ele vai morrer. Caralho, velho. Caralho, velho. Vamos focar no próximo Aralto aqui, galera. Nossa, mano. Mano, eu não tenho dano nele, tá ligado, velho? Bora, galera. Pelo menos todas as primeiras torres foi, velho. Eles tão recuando. Tô estartando de novo. É ruim. Estartar o Aralto é ruim, família. Aralto é dele, cê tá, tá? Não, mano. O Aralto não pode ser deles aí. Não pode, velho. Eu vou dar um jeito de roubar. Eu vou dar um jeito de roubar. O Aralto não pode ser deles aí. Atrestar na leva, hein? Galera, eu vou roubar. Quem confia? É isso aí, mano. Tu pega. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Ele tem flash. Ele tem flash. Ele vai pegar. Nem precisa. Ele vai pegar. Pegou, pegou, pegou. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá nesse Aralto, mano. Se levar pelo menos o Inibe, velho. Ganha tempo. Ganha tempo. Pelo amor de Deus, ganha tempo, gente. Vai, caceta. Ganha mais. Ganha mais tempo. Não dava, não dava. Os Tipos deles correm muito atrás da gente, velho. Dá pra levar. Dá pra levar. Não uso o Aralto. Não uso o Aralto. Não vou usar o Aralto. Só sai só. Quer levar? Leva o Inibe. Leva o Inibe. Leva o Inibe. Morre e leva. Esse beco. Olha o Beco que incertou, velho. Boa, 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 boa. É isso, galera. É isso. O Inibe foi, velho. Foda que o Ezê tá me cacetando aqui, viado. Ele me matou. Não, te matou não, cara. Olha aqui, mano. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Você tá contando que o cara é bom. Você tá contando que o cara é bom. Olha aqui, tem. E olha que tem TP. E olha que tem TP. Tem, tem, tem. Caçadinho tá aqui comigo. Caçadinho tá comigo. Tô traindo. O Marquinha tá ganhando tempo. O Marquinha tá ganhando tempo. Mas eu sou do Aralto, pô. Meu Deus do céu. O Marquinha do Aralto. O Marquinha do Aralto. Pô, mano. Os cara não deixou passar, viado. Eu tentei, velho. Mano, o Ziga tinha que tá de TP, rapaz. Tinha. Cara, mas tava TP aqui. Dava GG, velho. Vocês vão perder ainda. Óbvio, porra. A gente não pode matar os caras. Porra. Ai, vocês vão perder. Caralho. É sério, porra. Olha isso aqui. 0x6, 0x3, 0x4. Esse cara tá de sacanagem. Esse cara tá atirando. Não, esse cara tá atirando. É verdade. Quanto tempo para o Marquinha? Quanto tempo? Calma aí. Deixa eu ver. Vai acabar agora, galera. 10 sec. Fudeu. Fudeu. Pera, pera. Não usa. Como que eu não uso, porra? Você tá igual se eu vim. Usa, usa essa porra. Você tá igual se eu vim. Olha aí, mano. Caralho. Bora, 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 bora. Eu e a Tuxana leva bote. Eu e a Tuxana leva bote. Vai, bora, bora. Vai, bora, bora. E você não faz o baro, seu animal. Não faz, porra. A gente não faz não, pumita. Tempa, tempa, tempa. Vai, vai, vai. 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 Cabeceu legal, cabeceu legal. É baro, é baro, é baro, é baro. É baro, é baro, é baro. É nosso, confia, 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 dog. Caldo pra mim, galera, vambora. Vai, 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 vai. Caralho, vai, bora. Vambora, vambora, vambora. Eu vou evoluir, vou evoluir. Eu vou evoluir. Eu vou evoluir. Imagina a mente desses caras, se eles puderem matar eles. Mano, eles devem estar em choque, tá ligado? Porque eles estão zoando a gente. Eles estão zoando a gente desde o começo. Eles vão vir parar a gente e os Zing tem que subir com o Ione. Os Zing tem que subir com o Ione. Cuidado, cuidado, caçadinha, 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 caçadinha. Caça caiu, caça caiu, caça caiu, caça caiu. Eu saí vivo, eu saí vivo. Eu consegui sair vivo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Matosai. Putz. Pera, para, 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 para. Não consigo, não consigo. Não tem como, não tem como. Leva a bote, leva a bote, Tristana. Não, vai, 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 galera. Vai, Xaveri, isso, Xaveri. Leva a bote, Xaveri, foda-se. Vai, Xaveri. Boa, inibe, 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 inibe. Só leva, só leva, só leva. Inime, inibe, inibe. Boa, legal, legal. Mano, acho que a gente faz aqui, velho, e agora? Mano, é só flashar a parede. É só flashar a parede, velho. Não, mas, mano, a torre vai estar muito tank, pô. Os caras estão bem rápido. Mano, se vocês ganharem isso, eu considero o time inimigo o pior da história. Os caras mais podres do lado. Cuidado, mano, mata o cara, não mata o cara, velho. Mano, mas eu tô assustando, ele não assustou não, mano. Caralho, velho. Peraí, peraí, peraí. Calma, 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 paciência. Uso pistura, eu creio no wave mid, vai, 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 vai. Cadê os caras, cadê os caras? Vai agora, vai lá, vai lá, pode ir lá vocês, vai lá vocês, eu limpo o wave, velho. Mano, se tu já verem conseguir levar aquela torre, ele é um deus, velho. Não, eu não consigo. Não dá, tá doido. Olha eu, olha eu, família, olha eu, família. Será que eu vou lá dar alto ataque? O que vocês acham? Vale a pena, vale a pena. Vamos ter que ir, Maquinho, vamos. Vamos ter que ir, vamos ter que ir, Xaverino, não tem outra escolha não, velho. Meu Deus, mas eu não vou levar. Põe um ice pra ele, Trissana, põe ping pra ele, Trissana, põe ping pra ele. Põe ping, põe ping. Para o B, 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 para o B. Não tem como, não tem como, não tem como. Leva torre, leva torre. Legal, legal. Beleza, beleza. Ai, velho, se eu tivesse meu W, velho. Ah, você já leva com W, não? Você já leva? Acho que leva, acho que leva, velho. Mano, como é que a gente vai tirar Baron deles, sei? Não, aí é que tá, se eles levaram a gente da GG. Vamos, vamos, Xaverin, vamos, Xaverin, vamos, Xaverin. Bora, bora, bora. Vamos, Xaverin, vamos, Xaverin. Já viu, já te viu, já te viu, já te viu. Já viu, já era, já era, tá tudo guardado, tudo guardado. Mano, vocês tem noção que os cara tem 36 kills e eles não levaram nenhuma T2, velho. Que que é isso, cara? Vou deixar o Ward, vou deixar o Ward pra nós, tá? O Master tá indo Drake, o Master tá indo Drake, bora, bora, bora. No segredo, no segredo, no segredo. Ih, o caçadinho tá bot, o Master tá no drag, é nosso? É nosso, é nosso, é nosso. Eu pelo menos consegui guardar, tá? Foi suave, foi suave, velho. Você guardou? A gente ganha então, hein, rapaziada. Vamos cortar, hein? 50 segundos, 50 segundos. O foda que o Inib vai voltar, tá ligado, velho? Não, mas não importa, a gente leva também. Gente, eu posso dar uma calma pra vocês, velho? O Elixir de AP bate em torre, mano. Pega essa porra. O Elixir de AP bate em torre, vamos todo mundo comprar. Sai vivo, sai vivo, sai vivo por mim. Eu não peguei, eu não peguei. Depois cê pega, depois cê pega. Depois cê pega, depois cê pega. Paterno, cê para o B, olha aí, olha o Wave, olha o Wave. Vai, 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 para o B. Quem para o B, quem para o B, quem para o B. Ninguém para, ninguém para. Não dá, não dá, eu dei B, eu dei B. Ó, eu vou atrair os caras para cá, assim vocês dão TP, tá bom? Relaxa, relaxa, deu certo aqui, deu certo aqui. Calma, 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 calma. Legal. Chiu, 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 chiu. Meu Deus, meu Deus, que medo. Oh, oh, e aí, que tal e agora? Eu comprei o Elixir, eu comprei o Elixir. Acabando essa Wave, a gente vai no pau. Espera, espera, espera. Vendor, 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 vendor. Vai, 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 vai. Meu Deus, eu dou slide, fodeu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A gente tá puxando mid, a gente tá puxando mid. O Elixir tá bom. Aqui não para, aqui não para. Eu vou bater na frente. Levanta lá, Gregorlante. Levanta lá, Gregorlante. Levanta lá, Gregorlante. Levanta o e que a gente dá GG, não. W. Não consegui, não consegui, faltou um segundo, véi. Vai lá, Gregorlante, vai lá, Glodialite. É o Elite, é o Elite, é o Elite, é o Elite, é o Elite. Vai, Glogos, vai, Glogos. Vai, Glogos. Vai, Glogos. Bota lá, Glogos. Bota lá, Glogos. Bota aí, bota aí. Vai, 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 vai. Calma, 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 paciência. Eu também tenho um TP, eu também tenho um TP. Só espera, só espera. Eu tenho um TP também. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Dá, 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 dá. Eu vou tepar, vou tepar. Não, 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 espera, espera. Espera, espera. Eu tenho TP, eu tenho TP. Eu tenho TP, eu tenho TP. Compre a Elixir, compre a Elixir. Compre a Elixir. Calma, calma, calma. Eu vou também. Vem o 5, vem o 5, mano. Vai aparecendo na visão deles e vai botando o medo de um lado do mapa. O outro vai indo aqui, ó. Vem o 5. Tô falando, o 5 tem que reagir, velho. Ó, ó, ó. O cara é de milho. Só deu para card. Só deu para card. Vou botar, vou botar. Eu vou parar o B. Vou tentar parar o B. Se liga para o TP. Se liga para dar TP. Parei o B do milho. Parei o B do milho. Vai, 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 vai. Só carex, só carex, só carex, só carex, só carex. Vai, 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 vai. O que é isso? Caraca, o que é isso? Caraca, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho! Que que é isso, cara? Não, 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 não. Tem que rir deles, velho. Tem que rir deles aí, velho. Que que é isso? Nossa, eu passei mal, velho. Eu passei mal. Mano, eu não acredito que a gente conseguiu fazer isso. Mano, isso é muito difícil, cara Mano, eu não sei nem o que dizer O único que morreu foi o Minion Que morreu pra Minion, véi É verdade Ele morreu pro Minion, véi Eu não sei nem o que fazer mais, mano Eu tô derretido, véi Mano, eu não sei nem se eu consigo continuar live, mano Eu tô passando mal real Eu tô derretido, véi